Na manhã desta quinta-feira, os índios impediram o trabalho dos funcionários do Distrito Sanitário Indígena. A ocupação do prédio começou na segunda e os índios das etnias Guajajaras e Timbira, do município de Itaipava do Grajaú, pedem melhorias nos serviços de transporte, energia elétrica, segurança e serviços médicos. Em mais uma reunião com diversas entidades, dessa vez, os líderes indígenas conseguiram chegar a um acordo. Participaram da reunião o secretário de Segurança do Estado, Jefferson Portela, representantes da FUNAI, Defensoria Pública do Estado, do Grupo Equatorial Semar, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Conselho Estadual em Defesa dos Direitos Humanos e Congregação Catequistas Franciscanos. A gente veio dizendo assim, vai dar certo, vai ser realizado e vai ser bom. E na língua tupi, o chefe José Amorim disse que os índios vão desocupar o prédio nesta sexta-feira e ele ainda fez questão de mandar um recado para a comunidade indígena do povoado Santa Maria, no município de Genipapo dos Vieiras, avisando que será instalado um posto de polícia no local. Nós aqui, nós ficamos muito grátis com essas indicações que a gente caminhou, com todos os secretariados que estão aqui nesse momento. Nós estamos realizando o reunião agora e amanhã nós estamos desocupando esse outro apartamento aqui. Nós vamos colaborar como órgão estadual e, inclusive, promover uma discussão sobre ações integradas. Já temos amanhã uma reunião com o seu procurador da República, que é encarregado da defesa indígena. No dia 13, amanhã às 14 horas, na Procuradoria da República do Maranhão. E no dia 16, teremos uma reunião com a Procuradoria da República em Brasília para tratar de problemas indígenas como um todo. Mas aqui foi uma questão de modo particular, de umas aldeias que apresentaram seus problemas e eles serão certamente resolvidos pelo esforço coletivo.